Se liga nesse problema de matemática. Quanto dá a raiz quadrada de 16 dividido para 16, dividido para 16, dividido para 16? Vai dar 4, 16, 1 quarto ou 1 dezesseis avos. E aí, vocês sabem resolver essa questão? Sabe resolver esse tipo de problema? Deixe nos comentários logo aqui embaixo a sua resolução, como você respondeu e qual alternativa você marcou, está certo? Então, vamos lá, pessoal. Temos um problema de expressão numérica. E sempre que resolvemos esse tipo de questão, devemos lembrar de uma regrazinha bastante comum, está certo? Vou colocar para vocês aqui uma regrazinha que é o chamado PRRENDAS, está certo? Pronto, pessoal. Vocês têm que lembrar dessa regrazinha aí, PRRENDAS, está certo? O P de parênteses tem sempre prioridade. Depois vem a raiz e o expoente. Então, a raiz e o expoente. Depois a multiplicação, divisão, adição e subtração, está certo? Só lembrando que quando for raiz e expoente, você vai resolver conforme for aparecendo na questão, está certo? No problema. Por exemplo, se primeiro aparecer a raiz e depois o expoente, primeiro você resolve a raiz. Isso vai acontecer também com a multiplicação e a divisão. Você vai responder conforme ele aparecendo na ordem aqui, que vier, está certo? A adição é a mesma coisa. Se aparecer a primeira adição, você faz a primeira adição e depois você faz a subtração. Então, tem que lembrar isso aí para não se confundir, está certo? O PRRENDAS é a regrazinha básica. Então, primeiro a gente vai resolver quem? Primeiro a gente tem aqui a raiz quadrada e a divisão vai ser logo depois, está certo, pessoal? Então, vamos primeiro resolver todas essas raiz quadrada aqui. A raiz quadrada de 16, quanto é que dá? Ora, vou ter que achar um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 16. Esse número é o número 4, pessoal. Então, tenho que 4 vezes 4 é igual a 16. Ok? Então, a raiz quadrada de 16 vai ser o número 4. Então, vou montar logo aqui. 4 dividido por 4, dividido por 4 e dividido por 4. Bom, pessoal, temos essa expressão aqui, com 3 divisões e os valores 4. Então, para começar, a gente vai sempre da esquerda para a direita. Sempre começamos nessa ordem aqui, está certo? Eu faço 4 dividido para 4, pessoal, vai dar 1. Ok? 4 dividido para 4, 1 dividido por 4, dividido por 4. Certo? Só repetir. A gente continua. Aqui eu tenho 1 dividido por 4. Só que 1 dividido por 4, eu posso transformar isso aqui em uma fração, pessoal. A mesma coisa aqui. Então, 1 dividido por 4 é a mesma coisa que 1 sobre 4. Certo? 1 dividido por 4. E dividido por 4. Ok? Bom, lembrando de fração. Aqui eu tenho uma fração 1 quarto. E esse 4 aqui, eu posso também colocar o número 1 embaixo, pessoal. Posso apresentar só o número 4, como está aqui, ou colocar o número 1 embaixo, que vai ter a fração 4 sobre 1. Está certo? Então, todo número pode ter o número 1 embaixo dividido. Ok? Então, pronto. A gente tem duas frações agora para fazer a divisão. Assim fica mais fácil de entender. Então, eu tenho agora a divisão de fração. Como é que eu faço? Eu mantenho o primeiro, pessoal, e multiplico pelo inverso do segundo. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer esta divisão aqui? Então, eu mantenho o primeiro, que é 1 quarto, e multiplico pelo inverso do segundo. Eu tenho 4 sobre 1. O inverso vai ser 1 sobre 4. Está certo? 1 sobre 4. Pronto. Agora, temos multiplicação de frações. Aí, fica fácil. Basta multiplicar o numerador. E depois, multiplicar o denominador. 1 vezes 1 vai dar 1. 4 vezes 4 vai dar 16. Então, a resposta vai ser 1, 16 a, que é a letra D. E aí, pessoal, vocês conseguiram também acertar? Fizeram esta mesma ideia? Então, não se esqueça do P rentas. Está certo? Para você conseguir acertar todas as expressões numéricas. Ok? E aí, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe com seus colegas e amigos para dar força aqui no canal. E também, deixe aquele like. Está certo? Não se esqueça. Jesus é o único caminho à verdade e à vida. Está certo? Fique com Deus. Um forte abraço. Acompanhe o canal. E valeu! E aí, se você não é inscrito, 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 se você não é inscrito. Obrigado.